Oi gente, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvida. Lembrando, gente, que a resenha hoje não é do baixo clero, né? Como vocês sabem, gostando de variar com as resenhas. Por quê? Porque é chato, né, gente? Resenhar só aquela pessoa, só aquela pessoa, só aquela pessoa, né? Então, vamos falar aqui, gente, sobre uns atores. Eles já foram famosos, né? Mas hoje eles são conhecidos. É o André Gonçalves e a Daniele Vines. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Vocês sabem que eles nunca pararam com ninguém. Ele foi... Muita gente sabe que o André Gonçalves, ele foi casado com a Miriam Rios, né? Ex do Roberto Carlos. E a outra também já é bem passada, né? É a verdade. Então, ontem, gente, eles postaram que estavam separados depois de quase sete anos. E por que que eu tive a necessidade de fazer essa resenha? Por quê? Porque esses atores, gente, eles acham que passam cinco anos, seis anos. Eles acham que é muito tempo. Por quê? Porque a maioria não passa nenhum ano, né? Aí eles vêm dizer que ama, que gosta, aquele blá, blá, blá. E a gente sabe que aquilo ali posta um monte de coisa. Pronto, gente, voltei. E eles pensam que é um... que é um muitos anos, sabe? E a gente sabe que o que eles postam, né? Ai, eu te amo, vou me ficar bem. Gente, é que mentira. Quando se separa é porque já não tá dando muito certo, né? E tem... tem... Mágua, claro que tem, né, gente? A não ser que fique só pra ficar. Porque a maioria desses pessoal só fica por causa de sexo. Inclusive, gente, vocês sabem, né? Que tem uma YouTube aí, né? Conhecida, né? Conhecida. Famosa não é, não. Que esses YouTubers têm a mania de dizer que são famosos. Famosos nada. Que eles não têm talento pra nada. Que também estão pé na separação. Só não separou ainda. Porque ela não quer, né? Não deixa o cara sair de casa. E ele comeu, desculou. Um boa vida, né? Então, gente, falando dos atores. Como eu disse, eles são... Os atores foram muito famosos um dia. Mas hoje, não tanto. Mas são conhecidos. A pessoa que é da época de 90. No 2000. Todo mundo lembra, né? Eles trabalham... Ela sempre trabalhou na Globo. Ele sempre trabalhou na Globo. No SBT. Entre outras. Então, gente, eu fico boba. A falsidade desse povo. Por quê? Porque, gente, a pessoa separa esse amor todo. Ah, me poupe. Se poupe, nos poupe. E essas YouTubers, gente, das minhas patacas. Elas separam, né? E querem ser empoderadas. Mas, na verdade, não é, gente. Quando tem a separação de verdade. Eles se separam, né? Com ódio nos olhos. De ambas as partes. Ou, às vezes, de uma parte só. Mas nunca é bem, como eles sempre dizem. Ah, 100% bem. Ah, que nada, gente. Mentira. Esse pessoal não sabe nem mentir, né? E sem falar nas separações fakes dessas YouTubers. Pra ganhar engasamento. Mas vocês sabiam, gente? Que essas pessoas que fingem separação aqui no YouTube. Mal elas sabem que palavras têm poder. É, palavras têm poder, gente. E como tem, às vezes, a pessoa diz assim. Ah, em fulano e tal, isso e aquilo, gente. Vocês não sabem? Palavra dita e flecha lançada. É coisa que não volta mais, não, viu? Principalmente quando você é uma médium, né? Por isso que a gente, que é médium, gente. Deve evitar falar palavra ruim, né? Principalmente em relação às outras pessoas. Pois é isso, gente. Mais uma separação, né? Mais um casal que se separa. E finge que tá tudo lindo, maravilhoso. Mas a gente sabe que não. E que não é assim que a banda toca, né? Eles querem botar na cabeça das pessoas, dos fãs. Que separaram tudo bem, tudo ok. Mas é mentira, gente. Eu não acredito nisso, né? E também não sou obrigada a acreditar, gente. Eu vou terminando aqui. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.